O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Univates realiza oficinas gratuitas voltadas a estudantes do ensino médio. As atividades ocorrem nas terças-feiras pelo turno da manhã e abordam atividades teóricas e práticas sobre técnicas de extração de DNA, biotransformação de resíduos, montagem de minhocário, produção de alimentos a partir do leite, controle biológico, entre outros temas. As oficinas são ministradas por professores do PPG Biotec, mestrandos e alunos dos cursos de graduação da Univates. Escolas interessadas em agendar participação nas oficinas podem entrar em contato pelo telefone 3714 7000 a mais 5366 e 5214.